Não acredito que você vai jogar uma hora dessa Ok, ok, eu sei que você já passou por isso Talvez não tenha sido com a esposa, com a namorada Mas com alguém da sua família Às vezes você nem quer incomodar Mas esse console é tão escandaloso quando liga Mas a gente vai ensinar você a acabar com esse problema E aí gurizada, oráculo na área E, como é que anda essa saúde? De boa, fala pra mim quem nunca passou por essa situação Às vezes tá aquele silêncio dentro de casa na madrugada Você chega querendo jogar E esse console faz esse barulho Mas tem como acabar com isso A gente já ensinou vocês a tirar o som do sino De inicialização do console A gente já ensinou vocês a diminuir as luzes do console Tanto do console quanto do controle E também dá pra remover esse som de inicialização E o incrível é que tem pouquíssimas pessoas Que sabem como resolver isso Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que faz Primeira coisa que você vai fazer é em configurações Você pode encontrar abrindo o teu menu Xbox aqui E vai aparecer aqui embaixo Ou tem a opção agora, depois de algumas atualizações Você acessar as configurações aqui em cima No seu canto superior direito Acessando suas configurações Você vai, em geral mesmo Passa aqui pra sua direita E logo abaixo tem seda de volume e áudio É nessa opção que a gente vai trabalhar Entrando aqui Você vai encontrar essas opções De áudio HDMI De formato Mas hoje nós vamos vir aqui Nas opções adicionais Pra acabar com esse escândalo A noite aí Aqui você tem também Todas essas opções De navegação Aquele clique que ele dá Toda vez que você navega E desativar o som das notificações Também Algumas pessoas não gostam Do som de notificações Mas pra tirar o som da inicialização É essa opção aqui Ativar mudo Dos sons de inicialização Você selecionando essa opção Ao iniciar o teu console Ele não vai mais tocar Aquele som E se você quiser tirar o sino De energia É essa opção aqui Quando você liga ou desliga O teu console Ele não vai mais Aquele sinozinho De inicialização Beleza galera? Então é isso Mais uma dica É muito legal Pra galera que quer deixar O seu console um pouco mais silencioso E tenho certeza Que vai ajudar muita gente Oráculo desconectando Beijo no coração de vocês Fiquem na paz